Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do armonido e faz a lua nascer mais cedo O sol da vila é triste, samba não assiste porque a gente implora Só pelo amor de Deus não vem a gol que as morenas vão logo embora A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém que nos faz bem Tendo o nome de princesa transformou o samba num feitiço recente que prende a gente lá Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de pão São Paulo da café, minas da leite e a vila Isabel da samba Eu sei tudo que faço, sei por onde eu passo, paixão não me aniquilha Mas tenho que dizer, modéstia, parte meu, senhores, eu sou da vila A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém que nos faz bem Tendo o nome de princesa transformou o samba num feitiço decente que prende a gente Lá em vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de pão São Paulo da café, minas da leite e a vila Isabel da samba Eu sei tudo que faço, sei por onde eu passo, paixão não me aniquilha Mas tenho que dizer, modéstia, parte meu, senhores, eu sou da vila Mas tenho que dizer, modéstia, parte meu, senhores, eu sou da vila Mas tenho que dizer, modéstia, parte meu, senhores, eu sou da vila Minas da Samba Menas da Samba Legenda por Sônia Ruberti